Olá, estamos iniciando pelo canal Supri, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Henrique Krieger. Vamos revisitar a formação do nosso convidado e sua experiência na área de genética de populações e sua atuação em diversas universidades brasileiras. Vamos também analisar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. O nosso convidado é graduado em História Natural pela Universidade Federal do Paraná. Durante a graduação, tendo como orientador o professor Newton Freire Mayer, publicou mais de 10 trabalhos científicos sobre genética de populações brasileiras. Obteve seu doutorado em genética pela Universidade do Havaí. Tem livre docência pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Exerceu sua carreira acadêmica em várias universidades. Na Universidade de Brasília, na Universidade Federal de São Carlos e na Universidade de São Paulo, onde foi diretor do Instituto de Ciências Biomédicas. Foi professor visitante da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. É um especialista em genética, com ênfase em genética humana e em epidemiologia genética. Orientou 32 teses de mestrado e doutorado e é autor de mais de uma centena de trabalhos científicos. Foi diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Genética e presidente da Associação Latino-Americana de Genética. É pesquisador 1A do CNPq e membro da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu vários prêmios e homenagens, das quais destaca. Prêmio Rafael Beigman da Sociedade Brasileira de Genética e a Ordem Nacional de Mérito Científico na categoria de Comendador. Atualmente coordena o INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Epidemiologia da Amazônia Ocidental. Atua atualmente como pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, em Rondônia. Muito obrigado, professor Henrique Krieger, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação básica e universitária na Universidade Federal do Paraná. Bem, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer esse convite e o privilégio de estar presente e conversando com você, Isaac. Se é que eu posso chamar de você. Acho que nós fomos colegas durante um bom tempo na Universidade de Brasília. Mas a pergunta que você me fez é, traz-me de volta aos bons tempos de estudante na Universidade Federal do Paraná, onde eu me bacharelei e fui monitor e bolsista de iniciação científica do CNPq, no Laboratório de Genética da Universidade Federal do Paraná e sob a orientação do professor Newton Freire Mayer. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que era um laboratório altamente estimulante e o professor Newton era uma pessoa extremamente agradável e estimulante mesmo, no sentido de que a vida acadêmica e científica era uma coisa formidável. Aprendi com ele muita coisa, inclusive, provavelmente, a melhor coisa da minha vida, que foi o método científico. e a utilização dele. E, nesse período, eu publiquei alguns trabalhos científicos, publicados até em revistas de alto impacto, na época, e isso me valeu o convite para trabalhar com o professor Newton Ennis Morton, que, na época, era da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E, felizmente para mim, ele se mudou da Universidade de Wisconsin para a Universidade do Havaí, onde ele me carregou como bagagem desacompanhada. Na Universidade do Paraná, eu pude conviver com um ambiente saudável e, na minha faculdade, tinham grandes professores. O professor Padre Mori, por exemplo, que era um mestre em sistemática de iminoptera, que é o grupo das abelhas, né? Tinha o professor Bigarella, que é um grande geofísico, professor Riad Salamuni, paleontologista. Enfim, tinha um ambiente extremamente favorável à atividade científica, apesar de a Universidade ser mais ou menos avessa a essas atividades. Eu acho que essa oportunidade que eu tive nessa época de me iniciar na ciência foi uma grande contribuição para a minha alegria de viver durante todo esse tempo que eu estou aqui, nessa terra. Muito bom. Professor Krieger, poderia revisitar a sua experiência de doutorado na Universidade do Havaí e sua interação com o professor Milton Ennis Morton? É uma boa pergunta, porque o professor Morton, além de um grande cientista, provavelmente um dos melhores geneticistas de populações humanas da segunda metade do século passado, ele também era um grande amigo do Brasil e falava português. Com aquele sotaque americano, mas falava bem português. E eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto da Universidade de Wisconsin sobre uma população nordestina. E nessa época, então, ele me convidou para fazer o doutorado com ele lá no... era para ser em Wisconsin, mas acabou sendo no Havaí, e foi uma grande vitória da minha vida, porque em vez de aguentar aquele inverno lá do norte dos Estados Unidos, pude gozar do sol e das praias do Havaí. Na verdade, o professor Morton me propiciou uma possibilidade de me aventurar em uma área que seria a área dos genes raros nas populações. e, mais particularmente, estudo de endocrusamento, casamento de pessoas relacionadas familiarmente. Isso me proporcionou grandes aventuras em análise por computador, que, devo dizer, foi a primeira vez que eu vi um computador na minha vida foi no Havaí. Era um computador enorme do tamanho de uma sala de mais ou menos 50 metros quadrados. E ele tinha uma memória enorme, que era 16K. Esse celular que eu estou falando agora com vocês, tem uma memória de 4 gigas, que é um milhão de vezes praticamente maior do que a memória daquele computador. E isso, naquela época, era pouco utilizado em ciências, computadores, a não ser em física e alguma coisa em astronomia, aqueles grandes cálculos e tal. Mas, em biologia, era muito pouco utilizado. Então, eu fiquei conhecendo e trabalhando com equipamento que eu nunca tinha visto na minha vida, que aqui no Brasil não tinha ido além de uma máquina de calcular de mesa. Então, isso e um pouco da habilidade matemática que eu tinha propiciou que eu desenvolvesse minha tese e fizesse alguns trabalhos que eu reputo de alguma importância. Eu acho que a única coisa a mais que eu podia dizer sobre isso é eu prestar um tributo ao professor Morton, que já faleceu, e dizer que a grande pessoa que ele era, não só como cientista, mas como ser humano, é uma pessoa capaz de entender as diferenças entre indivíduos, era um anti-racista de marca, teve alguns trabalhos sobre isso, e um exemplo de dedicação à ciência. Quanto aos outros, as outras instituições que eu participei, e, de certa maneira, contribuíram para a minha carreira, e eu espero ter contribuído um pouco também para essas instituições, foi devido a um fato bastante simples. Eu tinha o tal do Green Card nos Estados Unidos, porque eu fui como convidado e eu trabalhava na Universidade do Arroyo. Eu era um assistente de pesquisa na Universidade. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo o meu PhD e também trabalhando em vários trabalhos que eu tive. Mas é, eu podia ter ficado nos Estados Unidos e resolvi voltar para o Brasil, apesar do Brasil estar passando uma época, vamos dizer assim, meio escura na sua história, que era durante a ditadura militar. Eu fui em 1963 para os Estados Unidos e voltei em 1966. E quando eu voltei, eu voltei, devo dizer, por várias razões. Primeiro porque minha família estava aqui no Brasil. Eu não tinha raízes aqui. Segundo, porque eu acho que eu podia fazer mais coisas aqui do que eu podia fazer nos Estados Unidos. lá eu continuaria trabalhando do mesmo jeito, mas de uma forma diferente da minha cultura. E eu acho que isso foi uma outra coisa importante. E a terceira, talvez a mais importante, é que lá no Havaí não tinha Corinthians. e aqui eu sou corintiano e eu estava com saudades de ver meu time em campo. Nessa época, aliás, na Universidade de Brasília, eu tive, eu tenho duas histórias. A primeira é que, quando eu estava no Havaí, eu fui convidado para, pelo reitor na época, que era o Miri de Castro, a voltar para o Brasil para trabalhar na Universidade de Brasília. Isso era ainda antes da, do movimento de 64. E, por uma coincidência que vem do além, eu recebi esse convite, abri a carta no dia 31 de março de 1964. E eu deixei a carta de lado, se eu vou pensar nisso, é uma boa, uma coisa estimulante. E aí veio a mudança de governo e o grande desastre que foi o esvaziamento primeiro da Universidade de Brasília. e com isso acabou todo o meu entusiasmo por Brasília e eu aceitei o convite que eu tinha também para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da USP, onde estava se formando um departamento de genética dentro de uma faculdade de medicina, o que era uma coisa mais ou menos inusitada no Brasil. eu voltei para Ribeirão Preto, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns jovens formidáveis que estavam querendo fazer ciência. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto era particularmente conhecida no Brasil por ser uma unidade universitária onde a dedicação exclusiva era obrigatória de todos os seus docentes. Então, isso é uma coisa extremamente diferente do resto do panorama universitário brasileiro na época, isso, 65, por aí, e estando lá e trabalhando, voltei a trabalhar na hospedaria de imigrantes em São Paulo, um belo grupo de estudantes que fizeram carreira até hoje, e eu fui convidado pelo professor Lobato Paraense para a Universidade de Brasília. Eu pensei no convite na mesma época o professor Schreiber da Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais, também tinha me convidado. Eu pensei nos dois convites e achei mais desafiador voltar à Brasília, uma vez que era um tipo novo de universidade, e eu pensava na época que estar próximo da boca do leão seria mais saudável do que estar longe, porque lá eu acho que o regime militar não iria mais se envolver e deixar a vida acadêmica prosseguir normalmente. E assim foi. Mas eu vi que as coisas não foram bem desse jeito e alguns anos depois, apesar de lá eu ter convivido com um grupo excelente de pesquisadores, inclusive o professor Isaac Reuton, que está aqui na minha frente, lembro que nós tínhamos todas as sextas-feiras uma bela reunião no laboratório de microbiologia, professor Isaac, e em Brasília eu acho que seria importante que alguns professores como o Laboreau, o próprio Lobato paraense, Frederico Simone Barbosa e outros da área biológica que estavam desenvolvendo seus trabalhos lá, tinham atraído uma plena de jovens como Isaac Reuton, Carlos Morel e outros. E eu tenho orgulho de ter feito parte desse selecogrupo. daí houve um novo atentado no aniversário de Tadim, aí fomos obrigados a nos exilar, mas dessa vez dentro do próprio país, e nós fomos para São Carlos no interior de São Paulo. e nesse momento até vários elementos da minha equipe vieram comigo e nós podemos criar lá então um laboratório de genética novo dentro do Instituto de Ciências da Saúde daquela universidade. Lá eu eu fui também decano de pesquisa e pós-graduação que isso atualmente é chamado de pró-reitor, mas naquele tempo era chamado de decano e era presidente de uma câmara que se chamava Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Isso aí me deu oportunidade de trazer algumas figuras importantes da história brasileira. Eu vou dizer que eu me lembro assim de dois que nós convidamos e eles apresentaram as conferências no ginásio de esportes da Universidade Federal de São Cárdenas, tamanho interesse que isso provocou. Mas o nome deles então eu vou declinar agora que era o professor Darcy Ribeiro e o professor Fernando Henrique Cardoso. E eles atraíram toda aquela juventude na época que estava fervecendo então e eu acho que isso me deu um grande orgulho de ver essa mocidade estar interessada no que pessoas com uma experiência acadêmica grande tinham a dizer para eles. Daí eu fui para a Fundação Oswaldo Cruz, para o Instituto Oswaldo Cruz, onde formamos o departamento de genética lá que não existia e lá eu fiquei durante acho que cinco anos, uma coisa assim, seis anos, quando fui convidado para disputar uma cadeira, o cargo de professor titular na Universidade de São Paulo no departamento de parasitologia. Mas, num período do Rio de Janeiro ou de Fiocruz, esse departamento teve um grande desenvolvimento e devo dizer nesse caso que foi junto com o professor Eduardo Castilha, que era argentino, bastante ligado ao Brasil, radicado aqui, inclusive, e ele coordenava um grande estudo latino-americano de genética de populações humanas, médicas especificamente, e ele desenvolveu todo um grupo de pessoas que passaram a se interessar nesse campo. Eu acho que funciona lá na Fiocruz até hoje, esse grupo. Quer dizer, a coordenação, apesar do professor Castilha ter falecido já há alguns anos. E lá, então, eu vim para São Paulo, onde o professor Isaac citou que eu fui diretor também do Instituto de Ciências Biomédicas, e lá eu trabalhei com um grupo extremamente diferente do que eu estava acostumado, mas também de alto nível. aliás, pensando nisso, voz alta com um colega meu, eu posso dizer que de salas antiguas daquele departamento tinha o professor Ernei Camargo, o eu, o professor Bernardo Beigelman, que é outra sala, em cima tinha o professor Júlio Putres, que estava no laboratório de cima, e tinha mais dois, tinha o professor Ildebrand, que durante um curto período também foi professor titular desse departamento, e também tem mais? Bom, eu acho que é suficiente para dizer que tinha uma massa crítica de pessoas extremamente críticas e inteligentes. Isso aí proporcionou um ambiente que meus alunos aproveitaram, os alunos do meu laboratório aproveitaram muito essa convivência com esse grupo de pessoas. Isso aí foi de extrema importância acadêmica para esses estudantes. Isso, infelizmente, não é uma coisa mais vista como uma das missões da universidade, é formar massas críticas capazes de influenciar novos estudantes e novas linhas de pesquisa e assim por diante. acho que, em resumo, essa minha peripécia turística pelas universidades brasileiras pode terminar aí. Uma pequena curiosidade, durante a sua estada no Havaí, como é que foi o seu treinamento no surf? Eu lamento desapontá-lo, meu amigo, mas eu nunca subi em uma prancha de surf. Primeiro, porque eu nunca subi, eu gostava de ir à praia aos fins de semana com os meus filhos e a gente gostava de nadar, mergulhar, essas coisas, mas o surf, primeiro, era uma tábua de madeira, extremamente pesada. E eu via aqueles rapazes e tal, da minha idade, mais ou menos, carregando aquela tábua, arrastando na areia para entrar na água, não era carregando assim embaixo do braço que a gente vê hoje, não, era arrastando aquelas tábuas para entrar no ar. Então, isso realmente me desanimou, qualquer tentativa disso. O máximo que eu fiz lá foi andar em uma canoa havaiana, aquelas que têm aquele braço para fora, aquilo deu uma zemada no ar. Foi o máximo que eu cheguei em atividades da Polinésia, vamos dizer assim. muito obrigado professor Krieger, não chegou aí a Olimpíada como surgista, mas tem um papel muito importante no desenvolvimento da genética brasileira, estamos chegando ao final do programa e eu pediria que rapidamente pudesse descrever a sua atual atuação na Fiocruz de Rondônia, nos estudos de genética da Amazônia Ocidental e também enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem. Bom, em primeiro lugar, respondendo a primeira parte da pergunta, eu devo dizer que lá nos ordenou um projeto, um programa, melhor dito, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT, que é voltado para a epidemiologia da Amazônia. Esse programa não envolve só a genética, mas também todos os problemas epidemiológicos que se vivem na Amazônia. Lá eu conto com um grupo bastante eficiente e interessado de jovens, pesquisadores, e são colegas mesmo que estão trabalhando conosco lá, colaborando com esses trabalhos. E a segunda parte da sua pergunta, eu queria dizer o seguinte, eu quando era um jovem estudante, idealista, eu achava que quando chegasse o século XXI, o mundo estaria livre das injustiças, das grandes injustiças e principalmente do misticismo. Quando nós chegamos no século XXI, eu nas minhas aulas, que ainda dei aulas na Universidade de São Paulo durante a primeira década, eu sempre dizia para os meus alunos que eu me enganei redondamente, que nós chegamos em pleno século XXI, injusto e místico. Eu achava que a ciência iria dar resposta a todas essas indagações do ser humano e essas inquietudes. Mas não vi isso. Então, isso foi uma decepção que eu tive, grande decepção. mas eu diria para os jovens, para eles não serem assim, continuarem sonhando. Sonhando com um futuro mais justo e livre desse misticismo e sendo fiel à razão, à racionalidade. Isso eu reputo como a coisa mais importante para a gente pensar no futuro. Mas eu diria também que o futuro não é só sonhar, porque o futuro começa hoje, aliás, começou ontem. Nós estamos vendo um terrível retrocesso em várias áreas acontecendo hoje que vão refletir no futuro, que vão refletir na próxima década. Uma delas é a educação, que não serviu movimento nenhum de, vamos dizer, de modificar o quadro educativo desse país, da população ser mais atendida nisso que é tão necessário para um país, a educação. Então, isso seria minha mensagem para os outros. Continue sonhando, mas lembre-se que o futuro começa hoje. Muito bom, professor Krieger. Queria lhe agradecer imensamente por essa importante e interessante conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Certo. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal Suprem no YouTube. Gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto